Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma missão, mas antes eu queria mandar um beijo para Maria Júlia inscrita aqui do canal. Obrigado pelo carinho e eu fico muito feliz de você gostar dos meus vídeos. Obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.